Nas estradas que passei, nos lugares que pisei, eu não quero mais voltar. Pois você me abandonou, me feriu e magoou, você só me fez chorar. Eu estou aqui sozinho, sem amor e sem carinho, eu não posso esquecer. Esse amor que era tão lindo, hoje está me destruindo, e a culpada é você. Estradas, caminhos que seguem, sem vidas, sem almas e sem ninguém. Estradas, caminhos que seguem, sem vidas, sem almas e sem ninguém. Vilmar Ferreira, divulgações, o potencial que diz. Nas estradas que passei, nos lugares que pisei, eu não quero mais voltar. Pois você me abandonou, me feriu e magoou, você só me fez chorar. Eu estou aqui sozinho, sem amor e sem carinho, eu não posso esquecer. Esse amor que era tão lindo, hoje está me destruindo, e a culpada é você. Estradas, caminhos que seguem, sem vidas, sem almas e sem ninguém. Estradas, caminhos que seguem, sem vidas, sem almas e sem ninguém. Vilmar Ferreira, divulgações, oponência do Tocantins. Eu sinto que nasci apenas pra amar uma vez, mas a maldade que o destino me fez. Acabou comigo, fiz tantas juras de amor, você nem me ouviu. Te contei piadas, você nem sorriu, deu o maior castigo. Apostei a minha vida em uma relação, deu o amor primeiro, a minha paixão. Foi criando forças dentro do meu peito. O tempo foi passando e eu na contramão, implorando sim, ela dizendo não. Tento apagar, da mente não tem jeito. Apostei a minha vida em uma relação, deu o amor primeiro, a minha paixão. Foi criando forças dentro do meu peito. O tempo foi passando e eu na contramão, implorando sim, ela dizendo não. Tento apagar, da mente não tem jeito. Fiz tantas juras de amor, você nem me ouviu. Te contei piadas, você nem sorriu, deu o maior castigo. Fiz tantas juras de amor, você nem sorriu. Sem morrer, você nem sorriu. Tento apagar, da mente não tem jeito. Apostei a minha vida em uma relação Meu amor primeiro, a minha paixão Foi criando forças dentro do meu peito O tempo foi passando e eu na contramão Implorando sim, ela dizendo não Tento apagar, gabente não tem jeito Tento apagar, gabente não tem jeito Tento apagar, gabente não tem jeito Filmar Ferreira, divulgações, oponência do Tocantins Açúcar é o teu beijinho Porque tem sabor de mel Quero ter o carinho teu Oh doce, é o teu sorriso Porque tem sabor de mel Quero ter o carinho teu Quanto mais te beijo, mais eu te desejo Quero meu amor te dar Quanto mais te beijo, mais eu te desejo Quero meu amor te dar Oh doce, é o teu beijinho Porque tem sabor de mel Quero ter o carinho teu Oh doce, é o teu beijinho Oh doce, é o teu beijinho Porque tem sabor de mel Quero ter o carinho teu Cada beijo dado Cada beijo dado traz uma promessa De um dia ser feliz O calor do sol que sinto no meu corpo Tem a febre de amor Oh doce, é o teu beijinho Porque tem sabor de mel Quero ter o carinho teu Oh doce, é o teu sorriso Porque tem sabor de mel Quero ter o carinho teu Açúcar é o teu beijinho Porque tem sabor de mel Quero ter o carinho teu Oh doce, é o teu sorriso Porque tem sabor de mel Quero ter o carinho teu Oh doce, é o teu beijinho Divulgações O potenciador do cantins Cleiton Maceda Eu sei que o meu pranto é o seu maior prazer Sua alegria é me fazer sofrer Por seu amor Por seu amor Por te querer Por te querer Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Deixar de lado Esse teu jeito mesquinho Caso contrário Eu terei que te esquecer As vezes querendo A gente deixa de querer As vezes quando encontra um amor De tanto amor a gente acaba por odiar As vezes querendo a gente deixa de querer As vezes amando a gente deixa de amar As vezes quando encontra um amor É meu Deus sim De tanto amor a gente acaba por odiar Cleiton Maceda Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Deixar de lado Esse teu jeito mesquinho Caso contrário Eu terei que te esquecer As vezes querendo a gente deixa de querer As vezes amando a gente deixa de amar As vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar As vezes querendo a gente deixa de querer As vezes amando a gente deixa de amar As vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Tu já não és mais a razão do meu viver Já tem outro alguém bem melhor do que você Tudo que passei com você já esqueci Só quero lembrar dos bons momentos que eu vivi É bem melhor que eu vá embora pra bem longe de você Eu já não sou mais seu amante, procure me esquecer Você vai sofrer na solidão Porque não pensou que machucou meu coração Tudo que passei com você já esqueci Só quero lembrar dos bons momentos que eu vivi É bem melhor que eu vá embora pra bem longe de você Eu já não sou mais seu amante, procure me esquecer É bem melhor que eu vá embora pra bem longe de você Eu já não sou mais seu amante, procure me esquecer Eu já tenho outro amor bem melhor do que você Porque eu já não sou mais seu amante, procure me esquecer É bem melhor que eu vá embora pra bem longe de você Eu já não sou mais seu amante, procure me esquecer Eu já não sou mais seu amante, procure me esquecer No porta-retrato ficou só lembranças de amor E sobre a mesa um bilhete que você deixou E tantas promessas de amor que o tempo apagou Mas dentro do meu coração ficou marcas de amor E quando bate a saudade ainda lembra você O coração bate mais forte e não dá pra esquecer Um grande amor de verdade não acaba assim Eu sei que ainda me ama, então volta pra mim Volta pra mim que meu corpo te chama Volta pra mim que eu sei que me ama Que entre nós temos dois corações que se ama Volta pra mim que meu corpo te chama Volta pra mim que eu sei que me ama Que entre nós temos dois corações que se ama Volta pra mim! E quando bate a saudade ainda lembra você O coração bate mais forte e não dá pra esquecer Um grande amor de verdade não acaba assim Eu sei que ainda me ama, então volta pra mim Volta pra mim que meu corpo te chama Volta pra mim que eu sei que me ama Volta pra mim que entre nós temos dois corações que se ama Volta pra mim que meu corpo te chama Volta pra mim que eu sei que me ama Volta pra mim que meu corpo te chama Volta pra mim que eu sei que me ama Que entre nós temos dois corações que se ama Volta pra mim que meu corpo te chama Volta pra mim que eu sei que me ama Que entre nós temos dois corações que se ama Que entre nós temos dois corações que se ama Cleiton Maceda, ao vivo pra vocês! Anda postando fotos, indo pra balada E falar com as amigas que está tudo bem Mas se eu te conheço, logo volta pra casa Já dando um sinal, não tá nada bem Porque no seu quarto ainda sente o meu corpo E o meu cheiro no lençol E quando vai dormir, abraçando o travesseiro Por debaixo do lençol Assume que ainda sou eu O cara da sua vida que ainda não me esqueceu Assume que ainda sou eu O dono da sua vida que ainda não me esqueceu Assume que ainda sou eu O cara da sua vida que ainda não me esqueceu Assume que ainda sou eu O dono da sua vida é que ainda não me esqueceu Anda postando fotos, indo pra balada E fala com as amigas, está tudo bem Mas eu te conheço, logo volta pra casa Já dando um sinal, não tá nada bem Porque no seu quarto ainda sente o meu corpo E o meu cheiro no lençol E quando vai dormir, abraçando o travesseiro Por debaixo do lençol Assume que ainda sou eu O cara da sua vida que ainda não me esqueceu Assume que ainda sou eu O dono da sua vida que ainda não me esqueceu Assume que ainda sou eu O cara da sua vida que ainda não me esqueceu Assume que ainda sou eu O dono da sua vida que ainda não me esqueceu Assume que ainda sou eu O cara da sua vida que ainda não me esqueceu Assume que ainda sou eu O dono da sua vida que ainda não me esqueceu Assume que ainda sou eu O cara da sua vida que ainda não me esqueceu Assume que ainda sou eu O dono da sua vida que ainda não me esqueceu É bom demais, Cleiton Lacerda, tocando no seu coração Aguenta coração apaixonado, Cleiton Lacerda, em ritmo de seresta pra vocês Apenas um toque no meu celular, eu não esperava você me ligar Naquele instante meu mundo parou, as pernas tremei e o coração desabou O choro rolando não deu pra aguentar, com a voz travada eu não consigo falar Ouvindo baixinho você respirar, deixei uma mensagem no seu celular Volte amor, volte para a nossa cama Volte amor, escuta o coração que te ama Que você deixou, marcas de amor Amor, amor Que eu nunca esqueço Que eu nunca esqueço Amor, amor Que eu nunca esqueço Que eu nunca esqueço O choro rolando não deu pra aguentar, com a voz travada eu não consigo falar Ouvindo baixinho você respirar, deixei uma mensagem no seu celular Volte amor, volte para a nossa cama Volte amor, escuta o coração que te ama Que você deixou Que você deixou Que você deixou Marcas de amor Amor, amor Que eu nunca esqueço Que eu nunca esqueço Amor, amor Amor, amor Que eu nunca esqueço Que eu nunca esqueço Amor, amor Que eu nunca esqueço Amor, amor Amor Que eu nunca esqueço Amor, amor Eu só quero que você seja feliz Cleiton Laceda Ao vivo pra vocês Eu só quero que você seja feliz Não sou eu quem vai fazer você infeliz Não sou eu quem vai fazer você infeliz Se um dia por acaso me encontrar Não venha perto de mim Fica onde está Se você já não me ama mais Não me ligue mais Eu não vou atrás Peço a Deus pra não se arrepender Porque vai sofrer E vai ser tarde demais O coração perde o juízo Mas o corpo paga Dobrado Dobrado Quando vê que está sozinha Já está pagando Dobrado Dobrado Cleiton Laceda Ao vivo pra vocês Se você já não me ama mais Não me ligue mais Não me ligue mais Não me ligue mais Eu não vou atrás Peço a Deus Peço a Deus pra não se arrepender Porque vai sofrer Porque vai sofrer Porque vai sofrer E vai ser tarde demais O coração perde o juízo Mas o corpo paga Dobrado 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 Coração perde o juízo, mas o corpo paga Dobrado, dobrado E quando vê que está sozinha, já está pagando Dobrado, dobrado E paixão, Cleiton Maceda, pra tocar no seu coração Eu tenho a prova do amor verdadeiro Quero estar com você o tempo inteiro Eu não me canso de dizer Que eu sou o homem mais feliz do mundo Não esqueço você só um segundo Pois tudo me lembra você Mas eu vou dizer O quanto eu amo você E isso não dá pra esconder Quanto mal do coração Eu nunca pensei que eu fosse encontrar Um amor verdadeiro, tamanha paixão O destino cuidou e me trouxe você Você hoje mora no meu coração Eu nunca pensei que eu fosse encontrar Um amor verdadeiro, tamanha paixão O destino cuidou e me trouxe você Para o meu coração Mas eu vou dizer O quanto eu amo você E isso não dá pra esconder E isso não dá pra esconder Quando mal do coração Eu nunca pensei que eu fosse encontrar Um amor verdadeiro, tamanha paixão O destino cuidou e me trouxe você Você hoje mora no meu coração Eu nunca pensei que eu fosse encontrar Um amor verdadeiro, tamanha paixão O destino cuidou e me trouxe você Para o meu coração Eu nunca pensei que eu fosse encontrar Um amor verdadeiro, tamanha paixão O destino cuidou e me trouxe você Você hoje mora no meu coração Eu nunca pensei que eu fosse encontrar Um amor verdadeiro, tamanha paixão O destino cuidou e me trouxe você Para o meu coração O destino cuidou e me trouxe você Para o meu coração Cleiton Maceda É pra tocar no seu coração Cleiton Maceda Pra tocar nos corações apaixonados Toda vez que quebra a cara E corre pros meus braços Sempre que ficar sem rumo Vem parar em mim Chega câncer desse jogo Que eu tô caindo fora Tem peruro e eu não tenho tanto tempo assim Agora pode chorar Pode chorar Pode chorar Eu não estou mais disponível pra te consolar Agora pode chorar Pode chorar Pode chorar Eu não estou mais disponível pra te consolar Essa é de bater cabeça com os seus problemas Toda vez que um dos seus romances chega ao fim Quando você volta eu penso que vai ser pra sempre Você contraria tudo contrariado Você contraria tudo contrariando a mim Agora pode chorar Pode chorar Pode chorar Eu não estou mais disponível pra te consolar Eu não estou mais disponível pra te consolar Agora pode chorar Pode chorar Eu não estou mais disponível pra te consolar Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não estou mais disponível pra te consolar Cleiton Maceda, tocando no seu coração Eu tentei demais te esquecer Mas não esqueci Você voltar é meu sonho Lambuzar minha boca em seu batom Espero o que preciso for Pra sempre guardo esse amor Só você faz meu mundo azul Meu mundo azul Eu bebo Eu choro Que saudade Minha metade Juro que tentei Sem você viver Tô mal Pois não sei Cleiton Maceda Cleiton Maceda Só você aqui Faz meu céu azul Tá difícil Isso assim Só você aqui Só você Faz meu mundo azul Meu mundo azul Volta amor Olha o pó Olha o pó da bica aí Menino É mais de superia Estão lembrando que é Fizeram um forró Na bica em uma pessoa Botaram a plaquinha Só entra mulher boa Só entra mulher boa Porteiro é durão E quem tenta se complica Aqui no pó roda a bica Só entra mulher bonita As mulheres bonitas Vá entrar na bica Música Vai entrar na pica, vai entrar na pica, vai entrar na pica Alô, meu parceiro, eu tô indo lá e peço pra vocês Vai! O Arana em Nova Iorque, deixei o norte e vim trabalhar Eu não sei falar inglês, só português e ruim pra danar Conheci um americano, ele me deu uma cama só pra me ajudar Um quartinho no canto da casa Alô, Marcio e companhia aí, RN Estúdio Travação para a topar Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Vai tomando o MD, pra aumentar a adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Vai tomando o MD, pra aumentar a adrenalina É lá, gêmeo, quando eu botei dentro É, mas é, mas é, mas aí, 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 aí Alô, Grupo Soberano, parceiro, Edmaria Em padrão de elegância, ela é toda essa mulher A rainha do quiseiro, sua volta no pé Nós chegamos de fé, nós chamamos a atenção Vai dançando e rebolando Olha, mas acompanha aí, menino, olha a chá, isso é um brinco de Bela É o pico Ô Bela, cadê seus brincos? Cadê os brincos de Bela? Pois Bela não tinha brinco, fui de onde tinha brinco, bebi que era Bela A minha namorada ainda hoje, chora, ainda hoje, chora, ainda hoje, chora A minha namorada ainda hoje, chora, ainda hoje, chora, ainda hoje, chora Olha a pegada do mar, sim, companhia A rocha Não venha me julgando assim Não venha jogar pedra em mim Foi você quem quis assim Foi você quem quis assim Fiz tudo por você Fingiu não me entender Te dei tanto amor E você não deu valor Agora chora Se desespera Assume que você errou Assume que você errou Agora chora Se desespera Assume que você errou Assume que você errou Assume que você errou Cleiton Lacerda Tocando no seu coração Não venha me julgando assim Não venha jogar pedra em mim Foi você quem quis assim Foi você quem quis assim Fiz tudo por você Fiz tudo por você Fingiu não me entender Te dei tanto amor Te dei tanto amor E você não deu valor Agora chora Se desespera Assume que você errou Assume que você errou Agora chora Se desespera Assume que você errou Assume que você errou Agora chora Se desespera Assume que você errou Assume que você errou Agora chora, se desespera Assume que você errou Assume que você errou É Cleiton Lacerda Ao vivo é mais gostoso Assume que você errou Assume que você errou